Clima Organizacional, curso de aprimoramento sobre como monitorar o clima organizacional. Avaliação 1. Então, essas são as informações para a nossa primeira avaliação de clima organizacional. Então, essa é a primeira prova de duas. Agora, depois da aula 5, que é a metade do curso, temos a primeira prova. E após a aula 10, vamos ter uma prova final para poder o aluno adquirir o certificado. Lembrando que é obrigatório fazer a prova se você tem a intenção de adquirir o certificado. O valor da taxa de prova é de apenas R$ 16,00. E a prova é enviada por e-mail. O pagamento dessa taxa é feito pelo PagSeguro. Então, você não precisa ficar receoso de fazer o seu pagamento. Porque pelo PagSeguro, se você não recebe em até 14 dias o seu material, você pode pedir o seu dinheiro de volta. Mas, a prova é enviada no mesmo dia útil da aprovação do pagamento. Então, você faz o pagamento, o PagSeguro aprova e me envia uma mensagem. E aí, no mesmo dia, se for um dia útil, no mesmo dia da aprovação do pagamento, eu envio a prova para o aluno. Então, nós sugerimos que, ao escolher a forma de pagamento, vocês escolham o boleto bancário ou o cartão de crédito. Porque essas são as formas mais rápidas que o PagSeguro aprova os pagamentos. O boleto bancário, o PagSeguro leva apenas um dia útil para aprovar. E o cartão de crédito, na maioria das vezes, é aprovado até no mesmo dia do pagamento. Então, essas opções são as melhores opções que o PagSeguro oferece para os compradores. O boleto bancário e o cartão de crédito. E, por tempo limitado, nós estamos com uma promoção. Quem adquire a primeira prova, recebe de brinde uma atividade interativa de revisão. Então, você vai receber junto, vai receber a prova e uma atividade. Aí, você faz a atividade de revisão para relembrar o conteúdo. E aí, depois você pode fazer a prova, tá bom? Mas, lembrando que é uma promoção por tempo limitado. Então, acesse o curso Clima Organizacional para mais informações sobre a prova. Em monitorarclimaorganizacional.blogspot.com.br Avaliação 1, tá? Ou você pode clicar no link que eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo. Que vai levar diretamente para a página da avaliação dentro do site do curso, tá bom? Não esqueça de assinar o canal Liana Ribeiro e compartilhar esse vídeo com seus amigos, ok? Então, até logo e vou ficar aguardando a encomenda das provas de vocês. Tchau e até a próxima aula. Tchau. Tchau.